Olá, lindeza! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Adriele Nick Horn, a sua consultora de imagem e estilo. Nesse canal você encontra muito conteúdo de moda, provadores fashion. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês várias inspirações de looks usando a clássica camisa azul, que com certeza você tem alguma aí no seu armário. Lisa, de tricoline, de linho ou listrada. Sabe aquela listrada branca com azul? Lindíssima! Fica aqui até o final e confere várias inspirações que eu tenho certeza que você vai amar. Vem se inspirar comigo! E a prova real aqui pra vocês na minha arara do meu amor por camisa azul. Tenho de vários tipos de linho, de tecido mais estruturado, com listras, com risca de giz, em tricoline lisa. E eu separei vários looks aqui, já editei. E agora eu vou mostrar tudo aqui pra vocês no corpo, com muita inspiração de moda. Pra vocês também colocarem pra jogo as camisas azuis que vocês têm aí no armário de vocês. Agora bora lá pra frente do espelho conferir tudo. Meninas, eu escolhi pra começar o vídeo aqui as inspirações pra vocês. Um look bem feminino, delicado e elegante, com saia acetinada off-white. Branco e azul. Vai super bem. Branco, off-white, a gente sabe. Mas aqui eu fiz um mix de texturas mais interessante. Com a saia acetinada e a camisa de tricoline. Essa camisa, ela é uma camisa mais slim. Ela tem os detalhes aqui de listras bem fininhas. Na risca de giz. Tem esse detalhe também da vista, que encobre os botões. Então ela é uma camisa mais refinada, sabe. Que vai super bem com saia acetinada. Ou calças mais elegantes. Calças de alfaiataria. Essa camisa aqui é da Mindset. Mas eu não sei se ela ainda tem no site da C&A. Eu vou dar uma olhadinha se tiver. Eu deixo o link dela ali pra vocês. Dela e de todas as peças que ainda estiverem disponíveis. Tanto no site da C&A, Renner, Riachuelo. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Todos os links que ainda estão disponíveis. Se não tiver mais a peça. E eu encontrar algo semelhante. De boa qualidade. Eu deixo ali pra vocês também aproveitarem. Essa saia aqui é da nova coleção da C&A. Então essa daqui. Eu acredito que tenha disponível. Tem ela na preta, na verde. Nesse tom de off. Pérola. Lindíssima. Eu não tinha nenhuma saia acetinada nesse tom. Quando eu vi no site da C&A. Não resisti. Coloquei aqui nos pés. Uma sandália metalizada. Que ela faz o mix do prata com o dourado. Pra manter o look bem delicado. Feminino. Tiras bem fininhas. E salto alto. Pra coordenar aqui com toda essa produção. Coloquei um cinto bem fininho. Que combina aqui com a minha bolsa. Do mesmo tom. Essa saia aqui não tem passante. É apenas pra arrematar o look mesmo. Achei que fez a diferença. O cinto deu um acabamento. Como o look tá bem clean. Sem exageros. O cinto fez a diferença. Aqui nesse look. Várias de vocês me perguntam. Quando a peça não tem passante. Dá pra usar cinto? Dá sim. O acessório ele é sempre um complemento. Não é a questão do passante. Se tem passante você tem que colocar cinto. Se não tem passante não pode colocar cinto. Na verdade é o contexto do look que você tem que olhar. Por exemplo aqui sem o cinto. Daria. Ficaria bonito. Só que ele ficaria ainda mais clean. Bem discreto. Mas o cinto ele vem pra arrematar. E dar um toque final na produção. Eu gostei com o cinto. Manteria com o cinto mesmo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Meninas gostaram desse primeiro look? Eu amei. Vou usar com certeza. Vou colocar no meu dia a dia. Até um look trabalho super adequado pra minha rotina. Gostaram? Mais um look com a mesma camisa que eu mostrei com a saia sentinada pra vocês. Mas agora numa proposta diferente. Uma proposta mais casual. Mas ainda assim feminina. Por conta do toque vermelho aqui dos acessórios. E também do sapato. Que é uma sapatilha invernizada. Que já tem esse toque mais feminino. Romântico. O ponto de cor vermelho em looks com azul e branco. Fica muito bonito. Ele traz mais contraste na produção. Deixa a produção mais alegre. Mais vibrante. Eu gosto bastante. Mantive o mesmo cinto branco também. Pra alongar a silhueta. As pernas. Não colocaria um cinto vermelho aqui. Pra não cortar a silhueta. Nesse caso aqui. Manteria um cinto mais clarinho. Ou até mesmo um cinto caramelo. Um pouco mais escuro. Puxando pro bege. Não criaria uma linha muito contrastante. Aqui no meio da silhueta. Como a calça branca. Essa calça aqui tem uma modelagem mão jeans. Ela é muito antiga. Ela está até um pouquinho apertada pra mim. Mas eu vou dar uma garimpada. Se eu achar algo similar. Eu deixo ali nos links. Pra vocês. Essa sapatilha invernizada. É da Renner. Essa bolsa aqui é da Burberry. Essa sapatilha é linda. Meninas. Mega confortável. Já usei a minha demais. Eu não sei se ela ainda tem disponível. No site da Renner. Mas eu vou dar uma olhadinha. Se tiver. Eu deixo ali nos links. Eu amei esse look. Quero saber a opinião de vocês. Confortável. Casual. Fácil. Pra você usar no seu dia a dia. Tá alinhada. Bem arrumada. E elegante. Eu amei. Com certeza. Vou usar super. E a terceira inspiração de look. É um look com sobreposição. De um macacão. Sobre uma camisa listrada. É um look mais moderno. Fashionista. Até por conta do sapato. Aqui eu coloquei um escarpão branco. Que combina aqui com a gola da camisa. Que tem essa gola contrastante no branco. E também aqui nos punhos. Na tricoline. Fez a combinação perfeita com esse macacão. Porque uma das listras também é nesse tom de bege. Super casou aqui com o macacão. Esse macacão aqui eu já mostrei pra vocês em vídeo de comprinhas. Ele é da C&A. Eu acho que ainda tem disponível. Eu vou deixar ali nos links pra vocês. E essa camisa faz conjunto com uma calça. Naquele estilo pijamismo que eu amo. E aqui desmembrando o conjunto. E usando de uma forma fashionista. Nos pés eu estou de escarpão branco. Da Schultz. Esse meu é antigo. Mas eu vou deixar o link ali do Zezemol. Da opção mais atual que tem lá no site. A gente tem cupom de desconto. No Zezemol o nosso cupom é ZZ. Cupom 558. E ele te dá sempre 10% off. Em compras de Schultz, Arezzo, Nakapri, Vicenza, Vans. E agora está pegando em Hering também. Que está lá dentro do site. Então aproveitem e usam o nosso cupom de desconto. Na C&A o nosso desconto é código de consultora Adriele10. E na Renner é Adriele. Lembrando que o da Renner só funciona entrando no site. Através dos meus links. Mas eu deixo todas as informações de cupons ativos no momento. Na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Para vocês não ficarem com dúvidas. Gostaram desse look? Eu amei. Nada provável. E bem fashionista. Eu gosto muito de fazer sobreposição de macacão, macaquinho com camisa. Eu acho que fica diferente e pouco óbvio. Gostaram? Com esse look eu estou me sentindo a própria europeia do Pinterest. Eu amei. Vou usar assim com certeza. Eu amo a combinação de camisa listrada com calça em alfaiataria. Nesse tom de caque, caramelo. Olha que interessante que fica. Essa daqui tem uma modelagem wide leg. Ela está um pouquinho longa para mim para usar com rasteira. Mas eu queria montar esse look com rasteira. Um look mais confortável. Super elegante. Mas com flat. Mas claro que aqui você poderia colocar um salto. Uma sandália marrom na cor da rasteirinha. Ou mesmo dourada. Ficaria belíssimo. E para deixar esse ar mais fresh. Mais verão. Também coloquei essa bolsa estruturada de palha. Pode ser qualquer bolsa de palha. E também fica bem nessa vibe europeia. Coloquei esse meu cinto marrom. Caramelo. Esse cinto meu aqui. Ele é antigo. E vocês acreditam que ele é da Renner. Eu paguei super barato nele. E ele lembra bastante os cintos da Hermes. Lindo. Assim como a rasteira. Essa rasteira aqui na verdade é da Riachuelo. Mas eu acho que nesse tom de marrom já esgotou. Se eu não me engano tem a dourada. Que eu vou deixar ali nos links para vocês. Bolsa Renner esgotada. Infelizmente. Vou ver se eu tenho algum link salvo. E deixo ali para vocês ficarem de olho. Se houver reposição. Porque essa bolsa é maravilhosa. Em palha estruturada. Que lembra também a Birkin Picnic. Da Hermes. Coordena super aqui com esse meu cinto. Essa camisa minha aqui. Ela é de linho. Biscolinho na verdade. Da Marfino. Da Renner. Mas é de uns três verões atrás. Mas sempre tem camisas listradas. Inclusive no último tour da Renner. Que eu fiz aqui para vocês. No último vídeo que saiu aqui no canal. Que foi um tour na Renner. Eu fiz um tour na sessão masculina. E tinha uma camisa de listras branca e azul. Belíssima em tricolinha estruturada. Eu vou deixar o link dela ali para vocês. O único detalhe que vocês tem que se atentar. É pegar um número menor. Como é uma peça masculina. Se você usa P. Pegue PP. Se você usa M. Pegue P. Para ela não ficar muito grande em você. E essa minha calça aqui também. Ela é muito antiga. Não tem o link dela mesmo. Mas eu até vi esses dias no site da Renner. Que tem uma bem semelhante nesse tom caramelo. Que vai ficar lindo com aquela camisa. Que eu vou deixar ali nos links para vocês. Também se inspirarem. Nossa amei esse look. Vou usar assim. Com certeza. Deixa para mim aqui nos comentários a opinião de vocês. Vamos ver até o final. Mas por enquanto esse daqui está sendo um dos meus looks favoritos. E claro meninas. Que não poderia faltar um look com jeans. Que vocês tanto amam. Com jeans fica praticamente um look monocromático. Tom surton. Porque o jeans também é azul. Combinei com o meu jeans favorito do momento. Que é esse daqui. É uma calça reta. Da Renner. Da marca Marfino. Maravilhosa. É uma reta confort. Ela é muito confortável. Porque ela tem um tratamento especial no jeans. Que é 100% algodão. Mas ele é um pouco mais. Tem uma gramatura um pouco mais fina. E é muito confortável no corpo. Uma delícia. Eu estou usando demais. Já dei essa dica aqui para vocês. Algumas vezes. Ela tem uma modelagem perfeita. Impecável. Olha atrás. Que linda que ela é. A minha é o tamanho 40. E dá certinho aqui para mim. Como eu coloquei essa camisa. Que ela é de linho. E não tem risca de giz. Nada. Compus aqui com a estampa de listras. Que é um clássico. Esse suéter preto e branco. Esse daqui ele é da C&A. Eu acredito que ainda tenha. Porque é da linha básicos deles. Eu acho que não sai de linha. Nos pés coloquei uma sandália marrom. Marrom com azul. Vai super, super bem. Esses dias eu até mostrei um look para vocês. Não sei se eu mostrei aqui no YouTube. Eu sou lá no Instagram. Com uma saia midi de couro. Que ela é da Renner, da Marfino. Com uma camisa azul cropped. Ficou lindo esse look. Com um calçado em animal print. Não vou refazer ele aqui nesse vídeo. Porque faz poucos dias que eu postei para vocês. Mas eu vou colocar uma foto aqui na lateral. Que fica mais uma inspiração. Fica um look extra aqui para vocês. De inspiração. Fica muito legal. Azul claro. Ou azul marinho com marrom. Vai super, super bem. Por isso que eu coloquei a bolsa marrom caramelo aqui. E o sapato caramelo. Fez um match perfeito aqui nesse look. Se você quisesse adicionar outra estampa. Aqui clássica. Ficaria muito bacana. Animal print. Onça. Cobra também ficaria muito legal. Eu vou até tirar o suéter. E vou colocar o meu cinto de onça aqui. Para vocês verem. Que mudando o acessório. Você também já mudou o look. Mas nesse formato aqui. Com o suéter sobre os ombros. Que eu amo. E esse toque marrom nos acessórios. Ficou perfeito. Com certeza eu vou usar esse look. Vai ficar salvo aqui na minha pastinha. De inspiração. Mesma base. Camisa de linho. E o jeans. Agora sem o suéter de listras. Coloquei o cinto de animal print. Cobra. Snake. Esse daqui é da C&A. Eu acho que houve reposição dele. Se eu não me engano. Eu vi esses dias. Se ainda tiver. Eu deixo o link ali para vocês. Gostei bastante. Fica mais clean. Fica mais fresco também. Se a gente tiver um dia quente para usar com suéter. Você pode colocar as estampas nos acessórios. Tanto no cinto. Como no sapato. Como aqui eu coloquei no cinto. Eu não quis colocar no sapato. Deixei o sapato que eu estava antes mesmo. Mais clean. Que combina aqui com a bolsa. Esse print de cobra. Ele puxa para esses tons mais bege. Mais amarronzados. Ele não é muito cinza. Fica legal também. A estampa de cobra mais acinzentada. Mas esse daqui casou perfeito. Com a bolsa. Aqui nos tons. De marrom. Amei. Mais um look extra aqui para vocês. E como uma boa amante de bermuda que sou. Não poderia faltar um look com bermuda. Uma bermuda alfaiataria. Uma bermuda alongada. Eu amo essa bermuda. Ela é da Renner. Está um pouco amassada. Relevem por favor. Estou aqui na correria. Se eu vou passar. Eu perco a luz natural. Como vocês sabem. Já são quase 5 horas da tarde. Mas ela é perfeita. Eu já mostrei ela várias vezes aqui para vocês. Ela entra. Esgota. Tem reposição de vez em quando. Não sei se no momento ela tem disponível no site da Renner. Vou dar uma olhadinha. Se tiver eu deixo ali para vocês. Mas tem uma bem semelhante. Tem um detalhe com a fivelinha aqui na lateral. Que entrou esses dias. Eu acho que ainda tem. Se não tiver essa daqui. Igualzinho. Estou. Eu coloco aquela outra. Ou se tiver as duas. Deixa o link das duas ali. Você veja qual que você prefere. Fiz o styling com esse lenço. Que tem alguns tons de azul na estampa. Aproveitando que está super em alta agora no verão. Styling com lenço. Tanto assim na diagonal. Como você fazer o cinto. Colocar na bolsa. Colocar aqui na gola da camisa. Do blazer. Fica bem bacana também. Esse meu aqui. Ele é da Lelys Blanc. Eu já queria deixar avisado a vocês. Que a gente agora tem cupom na Lelys. Que dá frete grátis. Em compras acima de 550 reais. Ou 599 reais. Agora estou na dúvida. Mas está bem certinho ali na descrição. Eu fiz até uma curadoria de peças. Da nova coleção. E vou deixar nesse link geral ali para vocês. É só vocês clicarem. Vocês já vão entrar ali na minha curadoria. Para vocês verem o tanto de peças. Peças lindas. Eu fiz uma comprinha lindíssima. Daqui uns dias eu compartilho com vocês. Assim que chegar aqui em casa. Mas esse lenço é de lá. Esse meu é do ano passado. Então é nessa estampa mesmo. Eu acredito que vocês não vão encontrar no site. Mas tem outras estampas lindíssimas. Eu uso demais. E tem uma qualidade excelente. Olha que bacana que fica. Esse truque de styling. Eu passei aqui nessa lateral. Dentro dos passantes. Para ele não ficar subindo. Quando a gente senta sabe. Então ele fica bem no lugar certinho. Aqui eu não passei. Porque senão ele vai juntar tudo. Não vai dar esse efeito triangular. Mas nessa lateral que faz a amarração. Passei no da frente. E também aqui no de trás. Aí o lenço fica bem certinho no lugar. Ele não fica subindo. Descendo. Você não fica desconfortável. As peças eu coloquei a minha mulha de palha. Que eu uso demais. Essa mulha gente. Ela é linda. Só que ela já esgotou. Ela deu ano passado da Arezzo. Mas esse ano a Arezzo lançou várias peças. Em rafia. Em palha. Eu vou deixar ali o link do Zezemol. Para vocês conferirem. Tem várias peças bem legais. Semelhantes até. Com esse shape mais quadrado. Aqui na frente. Tem sandália. Tem rasteira. A palha é atemporal. Vai sempre muito bem. Nos looks mais frescos. De verão. Amei esse look. Vou colocar ele para o jogo. Com certeza. Elegante. Sofisticado. E fresco. Para esses dias quentes. Aqui está um calorão. Acho que eu já vou colocar ele para o jogo. Amanhã. Amei. E vocês? Deixa para mim aqui nos comentários. Já estão cansadas meninas? De tantos looks. Mas ainda tem mais. Eu preparei mais looks para vocês. Fiquem até o final. Que tem muito look bacana ainda. Mas antes de mostrar o próximo look aqui. Já quero lembrar você. Que está aqui assistindo esse vídeo. E não é inscrita no canal. Clica aqui do lado. Se inscreve. É rápido. Fácil. E me dá uma força enorme. Ainda mais agora. Que estamos pertinho. Dos 20 mil inscritos. Eu conto muito com o seu apoio. Com a sua indicação. Para uma amiga. Para alguém da sua família. Que gosta desse tipo de conteúdo. Para o nosso time de lindezas. Crescer cada vez mais. E a gente ter um time. De mulheres elegantes. Femininas. E autoconfiantes. Todas treinadas aqui nesse canal. Conto muito com o apoio de vocês. Curta esse vídeo. Não esquece. Que é dessa forma. Que a plataforma. Que o YouTube entende. Que é um conteúdo legal. Entregue para mais pessoas. Fortalecendo demais. O meu trabalho por aqui. Ativa as notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Que sai aqui no canal. Toda semana. Temos três vídeos. E às vezes. Tem vídeo extra. Então por isso. Que é importante. Você ativar a notificação. Para você não perder nada. Do que sai por aqui. E me siga também. Lá pelo Instagram. Arroba. Adriel e Nicky Horn. Que por lá. Passou outros tipos de conteúdo. E a gente consegue conversar. Mais de pertinho. Através do direct. Espero por lá. Também. E agora. Temos um look. Com a camisa. De terceira peça. É uma camisa oversize. Mais alongada. Então ela fica bem. Interessante. Para ser usada. Como terceira peça. Aqui por baixo. Eu fiz uma base. Com uma saia. Em sarja. De animal print. Para vocês verem. Como fica bacana. O azul. Com animal print. Também. Em peças de roupa. Poderia ser a calça. Também. Eu tenho a calça. Essa daqui é da C&A. Não sei se é essa daqui. Igualzinha essa minha. Que essa daqui é do começo. Da coleção. Ali do meio do ano. Mas eles lançaram. Várias opções. De prints. Diferentes. Eu vou dar uma olhadinha. No site. Se tiver alguma disponível. Eu deixo ali para vocês. Usa marrom. Para puxar aqui. Os tons. Da estampa. E olha que bonito. Que ficou. Que ficou azul. Com marrom. Com animal print. Dos pés. Coloquei um mocassin. De couro. Nesse tom de marrom. Ele é acamorçado. Fez o match. Perfeito. Com esse look. Vocês não acharam? Esse mocassin é tudo. Eu amo ele. Eu só tenho bege. Mas tem ele também. Na versão cinza. Ele é em couro legítimo. E o cinza. Como essa camisa aqui. Ela é um azul acinzentado. Ficaria bonito aqui também. Se você tem um cinza. Pode se jogar no cinza. Porque eu sei que vários de vocês. Adquiriram. Essa peça. É maravilhosa. Da Renner. Vou deixar ali nos links também. E coloquei a bolsa marrom. Que fez o match perfeito. Aqui nessa produção. Eu amei esse look. Confortável. E você está arrumada. Até um look. Final de semana. Para você sair almoçar. Um look férias. Dar aquela velada. No bumbum. Com uma peça. Aqui de baixo. É mais curta. Poderia ser um short. Também. Um short jeans. Ou um short. De alfaiataria. Também ficaria bem bacana aqui. Com a camisa. De terceira peça. Essa camisa aqui. Ela é de tricoline. Ela é da Cortelli. Só que ela é muito antiga. Eu acho que ela tem uns 5, 6 anos. Essa aqui. Essa mesmo. Eu não tenho link. Para deixar para vocês. Mas eu vou buscar uma bem semelhante. Nos sites ali. Vou deixar para vocês. Uma lisa assim. Em tricoline. Um dos meus favoritos também. Mantive a mesma camisa de tricoline azul claro. Coloquei aqui uma peça azul marinho novamente. Uma calça de alfaiataria azul marinho. E adicionei uma outra cor. Agora o vinho. Olha que interessante que fica. Essa combinação dos dois tons de azul com o vinho. Tanto aqui no cinto. Como também no sapato. Com essa molho bico folha. Vinho. Essa combinação de cores é muito sofisticada. A gente não vê muito por aí. Fica aqui a inspiração para vocês. Eu só senti falta de uma bolsa vinho. Ou de uma bolsa azul. Que eu não tenho. Eu estou até namorando uma bolsa vinho. Uma bolsa azul. Porque eu estou sentindo falta no meu armário. E nesse look que fez falta. Se eu colocasse uma bolsa branca. E adicionar mais uma cor. Eu acho que ia ficar muitas cores juntas. Não ficaria errado. Mas eu preferia que fosse uma azul. Ou uma vinho. Na minha opinião. Iria ficar mais harmônico. Aqui nesse look. Poderia ser uma preta. Eu acho que a preta ficaria até um pouco mais discreta. Como a bolsa fica próxima aqui da calça. Como essa calça é um azul marinho bem escuro mesmo. Eu amo essa calça. Ela é mega moderna. Tem essa modelagem mais ampla. Balloon com botão. Ela é da Renner. Não sei se já não esgotou essa calça viu gente. Porque ela foi um sucesso. Vocês amaram. Várias de vocês adquiriram. O Mulher Arezzo. E esse cinto aqui. Essa e a. Eu amo esse cinto. Ele faz uma vista nos looks. E é um tom de vinho mais amarronzado. Sabe? É bem fácil de usar esse cinto. Vai bem com várias peças do armário. Gostaram desse look? Eu amei. Fica aqui a inspiração pra vocês. Mais um look. É um dos meus favoritos do vídeo de hoje. Olha que legal. Que ficou essa composição. Coloquei um short de alfaiataria branco. Tênis arrumado branco de couro. A camisa. A mesma que eu estava antes com a saia de animal print. Agora coloquei ela por dentro aqui da bermuda. E coloquei esse blazer azul marinho com risca de giz. Deixa eu chegar bem de pertinho pra vocês verem. Como ele é risca de giz. Olha que lindo que ficou. O tom diferente do azul. O marinho com o azul mais claro. Fica bem bacana. E a risca de giz traz uma sofisticação na produção. Eu achei um look muito elegante. Confortável. Bem naquela vibe polo hoffloren. Que eu até coloquei pra vocês o desfile. Há uns dias atrás lá no Instagram. De verão que foi nos Hamptons. Gente, esse look tá a cara da marca. Esse blazer aqui é de ponto Roma. Então ele é uma delícia pra usar no verão. Porque ele tem poliamida na composição. Ele tem a calça que faz o conjunto também. Ele é da Renner. Eu deveria ter pego ele um tamanho maior. O G. Pra ele ficar um pouquinho mais comprido. Eu estou aqui com o tamanho M. Eu não sei se houve reposição dele. Porque ele é do começo do ano esse blazer. Mas eu vou dar uma olhadinha. Se tiver ele e a calça eu deixo ali nos links pra vocês. Essa bermuda é antiga. Não tenho. Mas a Renner lançou recentemente duas. Que eu vou deixar ali nos links pra vocês. A camisa antiga. Tênis da Dolce & Gabbana. Mas tem um da Arezzo Meninas que é idêntico a esse meu. O único detalhe que ele tem, em vez de ser dourado aqui atrás, é preto e não tem a pérola. Mas o modelo é igualzinho. Eu vou deixar ali nos links pra vocês que eu estou indicando. Inclusive, para as minhas clientes de consultoria de imagem. Elas estão a banda. É bem confortável. Todo em couro. Clean. Bem chique. E elegante pra compor os looks confortáveis de verão. Então, amei esse look. Vou usar com certeza. Ah, e fiz o styling aqui de colocar a dobra da camisa pra fora do blazer. Que é um styling que fica bem bonito. Fica com esse ar mais arrumadinho e fresh. Gostaram? E mais uma inspiração com sobreposição de alfaiataria. Dessa vez sobre a camisa de linho. Estou com a mesma listradinha do look anterior. E coloquei esse conjunto em alfaiataria de colete. E calça wide leg nesse tom de off. Esse daqui é da coleção da Nini. Com a Riachuela. Eu acho que já esgotou. Vou dar uma olhadinha se houve reposição. Se tiver entrado alguma reposição. Vai ter ali nos links pra vocês. Que é um conjunto impecável em alfaiataria. E com esse tom de azul. Essa camisa listrada fica perfeito. Olha que lindo. Coloquei nos pés uma sandália de tiras metalizada. Poderia também colocar um escarpão. Aqui o escarpão branco. Que eu mostrei antes pra vocês. Só que eu preferi a sandália. Pra deixar um respiro a mais de pele. Como o look já tá todo bem fechado. Camisa, manga comprida, calça. Eu prefiro a sandália. Que traz um respiro. E deixa a composição também mais feminina. Mais sensual. Por conta das tiras bem fininhas. E do salto alto. Amei essa produção. Até pra sair à noite. Fica aqui a inspiração. Pra vocês usarem. E abusarem. Da sobreposição com camisa e colete de alfaiataria. Gostaram? Mais uma inspiração. Agora com o tom metalizado. De cinza chumbo. Na verdade eu coloquei essa calça. Mas fica aqui. Pode ser o metalizado. Tanto prata como esse mais chumbo. Mas também a referência do cinza. Vai muito bem com esse tom. O de azul. Claro. Essa camisa tem o comprimento cropped. E ela é uma camisa estruturada. Que tem esses bolsos quadrados. Grandes. Conversa super bem com os bolsos cargos. Dessa calça também. É um look bem moderno. Por conta do metalizado. E eu coloquei nos pés. Animal Print. Cobra. Que coordenou super bem aqui nessa produção. Eu amei. Trazendo mais um toque de estilo. Nessa produção que tá bem arrojada. E moderna. Gostaram desse look? Ai eu amei. Vou usar assim com certeza. É um dos meus favoritos também. Ai eu não consigo escolher um favorito. Vocês conseguem? Não esquece de deixar ali nos comentários qual foi seu favorito. Eu adoro saber interagir com vocês. Essa camisa aqui. Ela é da C&A. Eu não sei se ela tem ainda no site. Que faz um tempinho que eu tenho. Essa calça aqui. Ela é em poliuretana. Uma calça reta. Da Renner. Eu amo ela. É uma calça que faz o look. Uma peça Statement do meu armário. Eu gosto muito dela. Ela tem um botão forrado. Tem bastante para cima. Olha que lindo. Também não sei se ela ainda tem. A sandália é Arezzo. Mas é da coleção antiga. Agora tem uma versão um pouquinho diferente. Mas é bem semelhante da nova coleção. Que é lindíssima também. Que eu vou deixar ali nos links para vocês. Lá do site Zezemol. Que vocês conseguem aproveitar o nosso cupom de desconto. Só ficou faltando a bolsa aqui nesse look. Que eu acho que tinha que ser uma bolsa cinza ou uma bolsa Fendi. Sabe aquela que eu mostrei para vocês em um dos últimos provadores da Renner? Uma quadradinha Fendi com a ferragem metal escovado no prato. Aquela bolsa ficaria perfeita aqui nesse look. Preciso daquela bolsa. Já vou comprar uma para mim. Aproveitar que o nosso cupom na Renner está ativo com 20% off. Vai se encerrar amanhã. Quando esse vídeo for ao ar. Mas em breve ele deve voltar. Se ele já tiver voltado, deixa ali na descrição certinho a dinâmica atual. E até quando que ele vai. Combinado meninas. Mas amei esse look também. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Maravilhosas. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui até o final. Não esquece de deixar o seu feedback para mim aqui nos comentários. Me dizendo qual foi o seu look favorito. Qual que te inspirou a tirar a sua camisa azul aí do armário. Ou pelo menos um coraçãozinho. Que eu vou amar interagir com vocês. E me deixem também sugestões aqui nos comentários. Qual peça que vocês gostariam de ver aqui nos próximos vídeos. Eu reproduzindo vários looks com ela. Para inspirar vocês. Aguardo o seu retorno. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. E até o próximo. E aí Tchau, tchau.